Só pra encerrar, aqui Renato, que não tem como não falar dessa daqui, a nossa Loira do Sul Pro mandou uma mensagem. Ô, a Dani, nossa querida amiga que a gente tanto ama, a Loira do Sul. Beijão, Dani. E ela mandou aqui assim... Feliz 2023 pra você, viu? E ela mandou exatamente isso. Adoro todos os podcasts, uma verdadeira aula. Um grande abraço, Renato e Maurício. Um excelente ano 2023. E Dani, pra você também, amiga. Que Deus abençoe muito você esse ano, viu? Muito sucesso, que você merece. Você é uma guerreira. Esse ano eu acho que ia pegar vaga pro Olympia. Ah, pega. Ela tem uma das linhas mais estéticas pra categoria wellness. E com um pouquinho mais de maturidade muscular, ela vai bater bonito lá no Mister Olympia. E ela tá trabalhando duro. Pensa numa menina que trabalha duro o ano inteiro, cara. Focada. E cara, eu conversei com ela aqui depois dos campeonatos. Aquele negócio que tipo, ela para e fala, meu, o que que eu fiz? O que que eu não fiz? O que que eu não fiz? Ela é muito guerreira. Ela é demais. Mas esse vai ser o ano da Dani. É menos. Obrigado.